Eu de Silva, apaixona o coração Segurando a minha mão, o sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se eles viram não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Eu de Silva, apaixona o coração Boca-se na lista de sucesso Meu parceiro já em nascimento Entendi a um espelho, eu ensaiei Uma forma discreta de dizer Conheço e penso a timidez Não vou sentar um direto com você Já imaginei sua relação Segurando a minha mão, o sorriso vai olhar pra mim Depois que eu tocar seu coração, se eles viram não Vai se tornar assim Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixa sua mãe virar minha sogra E eu ser o gerro do seu pai Quero ser o irmão como cunhado Só te peço isso e o resto eu corro atrás Deixe a sua mãe virar minha sogra E eu ser o cheiro do seu pai Quero ser o irmão como o cunhado Só te peço e se o resto eu corro atrás Eu de Silva, apaixona o coração Eu de Silva, apaixona o coração Tava tentando esquecer alguém E eu não esqueci Tava tentando não amar alguém que ainda amou Um amigo me falou que eu vi ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu E eu resolvi ligar e ela me atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque E o gelo e o pó dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, progrado e não tem esse que não chora Eu de Silva, apaixona o coração Um amigo me falou que eu vi ela passar Com outro de mãos dadas que não era eu E eu resolvi ligar e ela atendeu Só pra dizer que encontrou alguém melhor que eu Traz aí pra mim um copo de uísque Um gelo e o pó dela de volta Um gelo e o pó dela de volta Saber que ela está com o outro Machuca, progrado e não tem esse que não chora Eu de Silva, apaixona o coração Eu de Silva, apaixona o coração Se eu não posso te ver, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até de quando Mas ficar imaginando não vai adiantar em nada Nada Nem ficar sentando esperando Você chegar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar Ouvi falar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia nessa hora E também Grupo JN Sonorização do Rio do Neste do Sul E o Silva, apaixona o coração Estamos ao vivo gente Apaixona o coração Se eu não posso te ver, eu fico imaginando Se me faltar coragem, fico esperando Mas até de quando Mas ficar imaginando não vai adiantar em nada Nada Nem ficar sentando esperando Você chegar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia nessa mala E também Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E vai levar A minha alegria, meu sorriso na tua mala Ouvi falar Quem vai se mudar daqui E eu não tô bem Será que não cabia nesse mala E também Olá, musica Eu sei Acho que você Acho que você não percebe O quanto eu te amo Já quis muitas loucuras Pra ficar contigo No fundo Eu sei Que a gente Que a gente briga mais Eu te sinto Eu te sinto Apaixona Coração Eu te sinto 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 A paixão na coração A paixão na coração Eu te sinto A paixão na coração A saudade A paixão na coração Fez pior, passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora eu tô sofrendo com uma pesadidada Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de pé Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de pé Bebidas, rapariga, bebidas Meu parceiro, meu amigo Flandon Palaviz e Agitosa, galera do Zap aí, ó Chega, esse bom Então a gente terminou E você já botou o outro no meu lugar Achou que tava me traindo E não falou com medo de me machucar Fez pior, passou com esse cara em frente a minha casa Isso não se faz, é coisa de mulher safada Agora eu tô sofrendo com uma mesa de bar Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de pé Tô bebendo, tô chorando Tô bebendo, tô chorando Você não vale nada, mas ainda te amo Me pegue desculpas, não seja cruel Não consigo esquecer sua boca de pé Eu de Silva, apaixona Eu de Silva, apaixona Eu de Silva, apaixona Como é que eu de Silva, apaixona Como é que eu vou pegar na sua mão Pra poder te levar pra casa E ficar tão longe assim da sua boca Pra poder Veja lá E se um dia você me chamar Conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Se um dia você me chamar Conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então só amizade me esqueça Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando O meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando Te amo, te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando Te amo Toda vez que você me disser Oi Eu vou responder só oi O meu peito gritando Te amo, te amo Te amo Te amo Oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi Eu vou responder só oi E lá eu conheci uma velha cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiaram Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Hoje eu nasci e me criei no longo do cavalo O meu DNA é do interior E lá eu conheci uma velha cidade E lá eu conheci o meu primeiro amor Queria correr com ela, não me apoiaram Aí o relacionamento desabou Mandou escolher ela ou a vaquejada Nem precisa falar como tudo acabou Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Mas eu não lavo a minha cela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Hoje eu bebo apaixonado Primeira a vaquejada, depois ela Ela dá 104 FM Alô, dono do bar Ozinho do amor da Hoje eu vou me embriagar Ou desce mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Mesma Simbora Simbora Responde Se quer machucar Mas depois facilita Mas depois facilita Desse jeito você vai Acabar com minha vida Alô, dono do bar Alô, dono do bar Alô, dono do bar As cachaça Alô, dono do bar 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 Eu te simba Apaixona A código Alô, dono do bar Só que eu desceu ao vivo Tocamos Tocamos, ok! Estava cansado de fingir da minha profissão Trocaram meu quarto de liga pro qualquer carro Com a garota e a escola e também minha sela Usa tênis, pergunta, dizem se você tivera Mas quando eu penso em vaquejada, aí derruba o amor Eu desisto, me duro e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperto o freio, entro na pista, só não mando o carro a boca Manda boi, manda boi, abre a porteira Solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Manda boi, manda boi, abre a porteira Solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Tava cansado de fingir da minha profissão Trocaram meu cartão e minha pro qualquer carrão Largaram a bota e a escola e também minha sela Usa tênis, pergunta, dizem se você tivera Mas quando eu penso em vaquejada, aí derruba o amor Eu desisto de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outro Aperto o freio, entro na pista, só não mando o cavalo a boca Manda boi, manda boi, abre a porteira Solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, pode vinte e cinco Arroba, meu cavalo é testado Manda boi, abre a porteira Manda boi, abre a porteira Solta o couro, o vaqueiro tá preparado Manda boi, manda boi, manda boi, pode vinte e cinco Acode sua roupa, teu cavalo é testado Maí de Doir na Estrança que eu disse Eu de Silva ao vivo, vai! 87409400, telefone do sucesso, eu de Silva! Eu de Silva, apaixona coração! Eu de Silva, apaixona coração! Faz o sucesso, lançamento, eu de Silva ao vivo! Eu era um vaqueiro pegador, que só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejar de condição, tem uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um dia um certeiro, ela deixei com a estrutura do vaqueiro Minha fama de durão se acabou, tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro, só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou Eu era um vaqueiro pegador, que só andava rodeado de mulher Minha vida era vaquejar de condição, tem uma pedra no lugar do coração Até que um dia eu levei um dia um certeiro, ela deixei com a estrutura do vaqueiro Minha fama de durão se acabou, tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro, só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou Na suíte do vaqueiro, só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou O vaqueiro vai se apaixonou Até que um dia eu levei um dia um certeiro, ela mexeu com a estrutura do vaqueiro A minha fama de durão se acabou, tô bem mole e o vaqueiro se apaixonou Na suíte do vaqueiro, só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou Na suíte do vaqueiro, só dá eu e meu amor Eu fui derrubar o boi, mas ela que me derrubou Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem Hoje quem se faz é quem se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, falou Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar Se foi divertido, me trair A boca pois estava aqui, quando ele sim, te falou da lingerie Que eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, mas hoje que eu errei Sua ingrata Pensando bem, você se merece, mas a sua história não vai acabar bem Você quem se faz é quem se paga, ela foi influenciada por causa de uma amiga, de uma amiga Já agora eu vou ligar pra ela, dar a notícia que ela tá a esperar Ela tá livre como um passarinho, para poder ficar contigo Baby, alô Tudo bem contigo, só liguei pra perguntar Se foi divertido, me trair A boca pois estava aqui, quando ele sim, te falou da lingerie E eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, mas hoje que eu errei A boca pois estava aqui, quando ele sim, te falou da lingerie Eu comprei pra ti, tanto que eu te dei E te confiei, mas hoje que eu errei Sou ingrata Sou ingrata Sou ingrata Eu te sinto com a paixão na coração